Boa tarde, criançada! Tudo bem com vocês? Professor Sandoval aqui e nós estamos com a nossa atividade desta quinta-feira. Hoje é dia 9 do mês 9, 9 do mês 9. Muito bem! Vamos trabalhar então. Nós vamos hoje em língua portuguesa continuar a nossa atividade de ontem e vamos depois fazer matemática. É um negócio muito legal, bem colorido para a gente fazer hoje também, tá bom? Vamos lá! Então, pegando aí o nosso livro da NetBio, olha só, nosso livro Aprendendo Mais, na página 137. Nós vamos fazer 137, 138 e 139, tá bom? Vamos lá então! 137, começando aí. Quais foram os trabalhos que a galinha realizou depois que encontrou o grão de trigo? Vamos recordar um pouco aí? Lembrando lá da historinha, você vai colocar a sequência a partir do momento que a galinha ruiva encontrou o grão de trigo. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, tá bom? É isso que você vai anotar aí nessas duas linhas. Depois o número 10 está dizendo assim, você coopera em casa, na escola, na escola, com seus colegas e seus professores? Ou faz como os amigos da galinha ruiva? Como é que você age aí? Conta para nós! Coloca aí embaixo, tá bom? Nessas duas linhas. Depois o número 11. Olha só o número 11 que ele está dizendo para nós. Desenhe as personagens do texto e escreva uma característica para cada uma. Então, você vai desenhar cada um dos personagens aí. A galinha, o gato, o galo, o pavão e o coelho. E vai dizer a característica de cada uma, uma qualidade ou o defeito de cada uma, tá bom? Depois a próxima, o número 12. Pinte de acordo com a legenda. A resposta de cada personagem quando a galinha ruiva perguntou. Quem quer comer pão? Você observou no texto as falas das personagens aparecem indicadas pelo travessão? Verdade! Quando cada um dos personagens fala, tem um traço que aparece antes. Ele se chama travessão. E dentro do texto, toda vez que aparece esse sinal, que é um risco atravessado aí, antes da frase, é porque o personagem está falando, tá bom? É uma observação boa para a gente fazer aí. Então, olha só. Quem disse eu? Ou quem disse eu quero? Quem disse eu também quero comer? Quem disse eu também? Então, você vai olhar lá no texto e ver qual desses personagens. Primeiro, foi o coelho que disse eu? Foi o pavão que disse eu? Então, conforme a resposta de cada um deles, você vai ter que colocar uma cor aí. Quem disse eu também quero? Você vai lá olhar qual personagem que foi e aí, de acordo com o personagem, você vai ver a cor dele aqui. Se é o laranja, se é o roxo, se é o vermelho ou se é o amarelo, de acordo com a fala de cada um deles, tá bom? Depois, na páginas 138 e 139, nós vamos montar a história aí, tá bom? Está dizendo assim, olha. Leia as frases que se encontram no material de apoio. Recorte cada uma delas, né? E cole-as abaixo das cenas correspondentes. Depois, leia a história. Então, olha só. Nós temos aí a história em quadrinhos, né? Em forma de quadrinhos. E nós vamos agora lá na página 151. Olha só. Você vai aqui nessa página, página 151, e vai recortar. Você vai arrancar essa folha e vai recortar cada um desses quadradinhos aqui com as frases. E aí, você vai encaixar esses quadradinhos nesse texto, de acordo com a sequência, tá bom? Aí, você vai colar eles aqui, de acordo com a sequência, tá bom? Bem legal, bem bonito. Caprichem, para não ficar todo bagunçado aí o seu livro, hein? Estou esperando. E, de língua portuguesa, nós vamos fazer isso. Aí, nós vamos depois para a matemática. Em matemática, nós temos lá a página 200 e a página 201, tá bom? Então, olha só. Nós vamos fazer essas duas páginas. É do mesmo livro da Netbill, tá bom? Aprendendo mais. Está dizendo assim, na página 200. Observe o dado e responda. Quantas faces tem o dado? Olha só que interessante. As faces são as partes que tem o dado, tá bom? Aqui, nós estamos vendo uma parte. Tem as faces de trás também, né? Se você já recortou o seu cubo, já colocou os números certinhos nele, você vai perceber a parte de trás que não está aparecendo aqui, tá bom? Pode fazer aí. Próxima pergunta. Que quantidades você vê representadas no dado, ao lado? Então, quais as quantidades você vê? Nós temos aí três quantidades que nós enxergamos. Você vai anotar aí, tá bom? Depois, quais as quantidades que você não vê no dado? Então, as quantidades que estão atrás, que a gente não enxerga aqui, quais são? Você vai preencher aqui do ladinho, tá bom? Depois, nós vamos fazer, olha, somando os pontos do dominó. É um joguinho de dominó, tá vendo aí que legal? O que você vai fazer? Tem o primeiro exemplo aí, olha. Uma face do dominó, tá? Tem cinco bolinhas azuis. Então, é o número cinco embaixo. E a outra face tem uma bolinha amarela, né? Então, você vai juntar, você vai somar. Cinco mais um é igual a seis. E assim você vai fazer com os outros dominós que estão aí, tá bom? Seguindo essa sequência. Combinado. Próxima página, página 201. Tá dizendo assim. Igor está olhando o álbum de fotografia de sua família. Assinale com um X o número de pessoas em cada foto. Então, você vai olhar ali, contar a quantidade de pessoas que tem em cada foto. E vai marcar um X nesses quadradinhos aí do lado. Referente à quantidade de pessoas, tá bom? Próxima. Se juntarmos todos em uma única foto, olha só. Quantos serão? Então, olha, se a gente juntar todos os personagens aí em uma única foto, quantos serão? Sete, oito, dez, nove ou três? Faça a continha aí para você fazer até colocar o resultado, tá bom? Número seis. Aninha e Brinca estão jogando e marcando neste quadro o número de pontos de cada partida. Veja como foi o jogo. Primeira partida. Aninha, dois pontos. Brinca, quatro pontos. Segunda partida. Aninha, quatro pontos. Brinca, um ponto. Terceira partida. Aninha, três pontos. Brinca, dois pontos. Aí, está perguntando para nós. Quantas partidas elas jogaram? Está na cara, né? Marca aí do ladinho. Depois, a próxima pergunta. Quantos pontos fizeram no jogo? Então, você vai somar a quantidade de pontos de Aninha e a quantidade de pontos da Drica. Você vai colocar aí nas skins, tá bom? A vencedora foi. Então, depois que você somar os pontos todos, você vai dizer aí quem fez mais pontos. A Drica ou a Aninha? Aí, você vai colocar o nome delas aí. Tá bom? Só isso que nós vamos fazer. Combinado. Língua portuguesa e matemática. Por hoje é só. Até amanhã. Espero você aqui na Escola Comigo. Beijão. Tchau, tchau.